Pessoal, vamos filmar um cruzamento de trens aqui no pátio ferroviário de Apucarana. Pessoal, um trem está saindo lá do pátio da estação ferroviária de Apucarana. E vai sair aqui onde eu estou e, pelo que fiquei sabendo, vai cruzar com outro trem que vem lá de Londrina. Pessoal, o trem vindo lá de Londrina, ou que seja de reserva, está chegando aqui na entrada do pátio ferroviário de Apucarana. Logo mais ele estará passando, rasgando aqui, e o outro trem está aguardando lá. Tchau. 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 Esse trem aqui está com os vagões vazios. Eu acredito que vai, vai enchê-los de grãos lá em Maringá. Naqueles terminais das cooperativas. Cocamarco, Amo E aquele lá está carregado E vai levar grãos para o porto Eles vão buzinar um para o outro agora Parece uma imensa, gigantesca cobra Serpenteando aqui No pátio ferroviário de Apucarana E a outra ponta está para lá Assim, ó Aqui a parte final da cauda Eu acabei de ver um vagão aberto em cima Então é aquilo que eu falei Esses vagões descarregaram em Santos Exportação de soja, milho E vai carregar agora novamente em Maringá Na região aqui o maior exportador de grãos é Maringá Ali um vagão aberto em cima Isso aqui é um erro Se chover, esse vagão vai virar uma nhaca lá dentro A junção das linhas entre Londrina e a parte que vai para a reserva Ponta Grossa Fica aqui na frente Logo depois da curva Esse trem com certeza está voltando lá da região de Ponta Grossa Curitiba, Paranaguá, etc Aqui o último vagão da cauda Esse trem sentido Maringá Como está com os vagões vazios Ele vai carregar certeza nos ciros lá de Maringá Do pátio de Maringá Então essa linha, é só seguir essa linha reto Chegando lá na antiga estação Da sequência reto Sai lá em Maringá, direto O trem que vem de Londrina Querendo ir para Paranaguá Ele tem que entrar Passar por aqui Vai até lá na estação de Apucarana, lá na frente E lá deixa os vagões Segue com a locomotiva Na outra linha Volta, engata os vagões A parte que estava atrás Passa a ser a parte da frente E aí volta por aqui E nesse sentido Lá na frente, na curva Segue direto Direção à reserva Ponta Grossa Agora vem o outro trem sentido Ou Londrina ou Ponta Grossa Mas fiquei sabendo aqui No pátio de Apucarana Que nunca sai trem De Apucarana E Maringá para Londrina Nunca sai Este trem 99% de certeza Ele vai para a reserva Ponta Grossa Curitiba-Paranaguá E a certeza que vai carregado Com grãos De Maringá Não, minto Pode ser alguma coisa também de Rolândia Do Ricolog É que os trens de Londrina Que vão para Paranaguá Eles têm que entrar no pátio E depois voltar Mudar a posição da locomotiva Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Das rodas, nos trilhos, é certeza que esses vagões estão carregados com grãos. Os vagões estão carregados com açúcar. Vamos lá. 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 Vamos lá.